O Visita na Record está de volta e agora tem música erudita. Um tenor de Ribeirão Preto é destaque no Brasil e no exterior. Formado pela Universidade Estadual de Campinas e pelo Ópera Estúdio do Teatro Municipal de São Paulo, Ramon Mundim está conosco aqui no estúdio. O Ramon está acompanhado dos músicos o Leonardo Costa e também o Juliano Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Visita na Record. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Ramon, me diga uma coisa, você está estudando na Alemanha, está passando uma temporada aqui na Cidade Natal? Exato, eu estou passando um tempo agora aqui, a gente tem um período de férias na Alemanha, onde eu estou fazendo mestrado em canto e aproveitei também para trazer um pouco dessa bagagem que eu venho construindo durante esses anos para a nossa cidade, que foi fundamental para o meu desenvolvimento como cantor e como pessoa. Ramon, e como é que começou essa paixão pela música erudita? Olha, é curioso, desde o meu nascimento. Eu nasci no dia 22 de novembro, que é o dia da padroeira da música, Santa Cecília. E meus pais também sempre ouviram muita música, meu pai rock, minha mãe música erudita, música brasileira, e me colocaram em contato com essa diversidade de música, de gêneros. E tem um fato curioso, que minha mãe presenteou o meu avô com o DVD do Pavarotti, e ele não queria esse DVD, devolveu para ela, porque ele queria de música instrumental. E eu ouvi aquilo, ela falou, então escuta, filho, eu ouvi aquilo, fiquei maravilhado com isso, falei, nossa, que voz, como esse homem consegue cantar dessa forma tão bonita, aquilo, mesmo criança, aquilo me tocou. Depois disso, foram muitos lugares que foram importantes para mim. Eu tive uma educação musical no centro da minha tia, de educação musical. Depois, na escola também, que eu estudava, eu tive oportunidade de cantar num coro, no Barão de Mauá. O Conservatório W. Motrat foi a minha primeira formação, que me capacitou para entrar na universidade e me profissionalizar. Nesse meio tempo, tive em contato também com a Companhia Minas, que faz ópera aqui, e só me encaminhou para essa paixão, que é o canto lírico, que é a música erudita. E a minha missão em Ribeirão é difundir cada vez mais o que eu venho desenvolvendo esses anos, da minha trajetória, tanto na Itália, quanto na Alemanha, quanto aqui no Brasil. Muito bom. A gente vai continuar esse bate-papo, mas antes, vocês prepararam aí uma apresentação para a gente, né? O que vocês vão fazer agora? A gente vai fazer poru na cabeça. Vamos lá, então. Por uma cabeça de um noble potrinho, que justo na raya afloja a alegar, e que ao voltar parece dizer, não esquece, irmão, você sabe, não tem que jogar. Por uma cabeça me deixou de um dia, de aquela coquete rizou em amor, que ao jurar sorrindo, o amor que está mentindo, quemou no hoguera todo o meu querer. Por uma cabeça, todas as loucuras, Sua boca que beça, borra a tristeza, calma a amargura. Por uma cabeça, se ela me olvida, Que importa perderme mil vezes a vida, Para que viver? Que coisa maravilhosa, Ramon. Muito bacana, muito bacana. Parabéns aí, pessoal. Me diga uma coisa, você integra aí, né, um programa que é o Ópera na Escola, né? E como é que foi essas apresentações que vocês fizeram aí nas escolas aqui do estado de São Paulo, levar essa música para os estudantes? Olha, foi muito gratificante, foi uma honra. A gente tem esse espetáculo que é desenvolvido e produzido pela Cleia Mangueira, da Tulipa Produções, e traz a ópera, oportuniza muitos lugares que não teriam oportunidade de escutar uma ópera, de ver uma ópera, de presenciar, experienciar esse espetáculo completo. A gente faz um título que chama Bastião e Bastiana, do Mozart, que é originalmente em alemão. Então, houve uma adaptação para o português e a gente leva esse espetáculo com o figurino, com o cenário, tem toda uma equipe e com os cantores, né? O tenor, que sou eu, Bastião, a soprano, que é Bastiana, e o mago Colás. E as crianças adoram, as crianças perguntam, as crianças veem uma nova possibilidade de futuro também com a música. Eu estou em muitos lugares, já cantei em alguns lugares, na Europa, no Brasil, em grandes casas de teatro aqui do mundo, só que estar realmente em contato com esse público tão genuíno, tão puro e tão feliz, é muito gratificante. Teve um episódio que uma menininha falou assim, mas não é possível que ele tenha alguma coisa ligada nas costas dele, para ele cantar alto assim, mamãe, mamãe. E eu cantando a ópera, ela, está ligado, mamãe, alguma coisa. Alguma coisa, vou procurar. O bacana é que acho que vocês acabam despertando aí nessas crianças aí, futuros, né? Claro, claro. Tenores aí, quem sabe? Então, sempre que eu venho, eu faço espetáculos aqui na cidade com os meus amigos, meus parceiros, músicos, o Orquestra Orfeu, o Leonardo também, um grande músico da cidade, para trazer essa bagagem, essa experiência e essa oferta desse tipo de música, que infelizmente aqui no Brasil não é tão divulgado. Pois é. Inclusive, vocês tiveram uma apresentação no Teatro Municipal, né? Também? Sim, foi um sucesso. Que bacana. Foi muito gratificante. O público ficou realmente muito feliz de ter um cantor e músicos de alto nível se apresentando na nossa cidade e sendo o filho dessa cidade. Muito bom. Eu aproveito para fazer sempre esse intercâmbio do que eu recebo lá com os músicos daqui, que também me entregam muito. E não deixamos de ser todos irmãos, porque a gente vem da mesma cidade, a gente construiu, basicamente estudou nos mesmos lugares aqui, toca nos mesmos lugares e é sempre uma convivência muito grande com a música e também com essa amizade entre nós que a gente leva para a música. Isso é muito bom. Ramon, o nosso tempo já está quase encerrando, então vou fazer o seguinte, né? Vou deixar aqui sua rede social para o pessoal que puder te acompanhar. É o Ramon Mundim, só procurar lá no Instagram, Ramon Mundim. Está lá, pode acompanhar o trabalho do Ramon. E eu já aproveito aqui para me despedir, né? O Visita na Record fica por aqui. Essa edição, como a gente sempre lembra, está disponível para ser revista no site da Record TV, no portal R7. É só procurar lá e também está nas nossas redes sociais. Dá para a gente encerrar com mais uma? Por favor. Muito obrigado pela presença de vocês também aqui, os nossos músicos. O que vocês vão fazer agora? A gente vai fazer o Solemio em homenagem à nossa cidade. Que legal. Que tem pouco sol. É, só um pouquinho. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Que bella coisa na jornada, o Solemio em homenagem à nossa cidade. Que bella coisa na jornada, o Solemio em homenagem à nossa cidade. Que bella coisa na jornada, o Solemio em homenagem à nossa cidade. Que bella coisa na jornada, o Solemio em homenagem à nossa cidade. Que bella coisa na jornada, o Solemio em homenagem à nossa cidade. E aí